Luara, quando a gente chegar em casa, no caso a gente tá chegando, a gente vai brincar muito. Oi, meninas! Oi, mãe! Oi, tia! Olha, tô saindo e vocês tão vindo, que coisa, hein? Então, mãe, pena que você já tem que ir pro trabalho. Sim, eu vou lá, tá bom? Ó, cuidado! Tá bom. Vamos assistir alguma coisinha, só pra gente descansar um pouco? Uhum, sim. Vamos ver. Nossa, peraí! Aqui tá mostrando que pegaram a moça que rouba os celulares. E aqui na foto tá muito parecendo com a sua mãe, olha. É, verdade, parece muito. Ai, eu vou embora, eu não quero ficar aqui numa casa de criminosa, não. Ei, minha mãe não é criminosa. É sim, olha aí. Não, ela não é criminosa. Olha, pode até parecer, e parece bastante, mas minha mãe não é criminosa. Eu que não quero ficar numa casa de criminosa. Olha, eu já te disse, a minha mãe não é criminosa. E além do mais, ó, parece um pouco, mas a minha mãe não é criminosa, e a gente nem tem certeza disso. Hum, tá bom, se você tá falando, mas ela é assim. Ela não é. Olha, a gente também agora pode brincar de pega-pega que tal. Oi, meninas! Ai, meu Deus, já tô indo. Tchau! Tchau! Tchau com ela, parece que ela tava fugindo de mim. Não, 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 mãe. Tipo, ela tava com muita pressa, então ela, sabe, foi... Correndo. Entendeu? Entendi, né? Tá bom, ó, eu vou limpar a casa, tá bom? Tá. Eu tô sem fome, tá? Não vou juntar não, tô indo pro meu quarto. Tá bom. Ai, a Luara também nem sabe disfarçar, né? A mãe com certeza já tá desconfiada. Mas a minha mãe... Ela não é criminosa. Não que eu saiba. É, minha mãe nunca faria uma coisa dessas. Eu acho. Eu acho que eu vou fazer panquecas pra mim. Só que eu não tenho nada pra fazer, nada da minha amiga, ela não quer mais vir aqui em casa, só porque eu acho que minha mãe é uma criminosa. Ah, falando nela, ela tá me ligando. Ah, oi! Que tal a gente ir na sala de jogos? Hum, que tal você vir aqui em casa e da minha casa a gente vai lá? Hum, eu acho uma boa ideia não, viu? Eu prefiro a gente ir. Ah, tá bom. Te vejo aí, então. É, tá bom. Ai, essa menina, hein? Ela acha que a minha mãe é uma criminosa ou alguma coisa. É, pelo menos eu tô levando dinheiro pra eu poder brincar em vários brinquedos e jogar bastante. E talvez fazer a cabeça daquela menina de que minha mãe não é uma criminosa. Minha mãe é uma mãe normal. Ali, ela me esperando. Oi, Luara. É, oi, bora jogar. Vamos, eu trouxe um dinheirinho pra gente poder jogar. Quer dizer, pra mim, né? Porque você vai pagar. É, uai, se eu te amei é porque a gente vai querer jogar. Isso é verdade. Já sei, vamos fazer uma competição? De competição. Eu fico aqui e você fica ali. Tá. E vai. Calma que eu vou conseguir. Ai, meu Deus. Tá quase. Ai, tô passando. Ah, tive o modo turbo. Eu te passei. Não tem modo turbo. Oxi, então, porque eu comecei a andar mais rápido. Eu sei lá. Ah, só sei que eu tô mais rápida. Ah, bati numa árvore. Toma. Passei você. Ah, eu vou te passar de novo. Tô mais rápida. Espero que você bata em um caminhão. Não vou bater, não. Bate. Não, bate não. Bate. Deu certo. Bem, sim. Prefiro jogar esse aqui que sou melhor também. Hum, vamos ver. Então, o que você vai fazer em relação à sua mãe? Como assim? Ela rouba, né? Ai, eu já falei. 347 milhões de vezes. A minha mãe não é uma criminosa, né, Luara? A sua mãe é criminosa. Ela não é. Ela nunca roubou nada. Então, já que sua mãe é criminosa, foi ela que roubou as minhas bicicletas. A minha mãe nunca roubaria nada. Ah, e as minhas canetas também. Nada a ver, Luara. Eu já falei que a minha mãe não é uma criminosa. Se você falar isso mais uma vez, eu vou te tacar na piscina. Já que você não sabe nadar. Não duvide de mim, hein. Hum. Mas, que tal a gente ir lá em casa? Mas, vai você. Vai você. Porque eu não quero ir, não. A minha mãe não tá em casa. Ah, então vamos. Olha só que cíntica. Vamos lá. Ai, que tal a gente fazer panquecas? Eu iria fazer panquecas. Mas, você me chamou. Não. A gente vai procurar as minhas canetas e as minhas bicicletas. Procurar sua caneta e sua bicicleta? Eu já falei que minha mãe não é uma criminosa. Já falei várias vezes. Eu não sei. Que tal a gente... Não. Que tal a gente subir pro quarto pra gente jogar alguma coisa? Não. A gente vai procurar. Vem. Não. Vamos jogar. Não, mas a gente precisa procurar. Tá bom, eu sei, mas a gente tem que procurar também, né? Ah, e depois a gente vê isso. Liga o PC, liga o PC, liga o PC. Tá bom, peçada. Eu tô batendo seu recorde. O que foi? Minha mãe tá vindo, vem. Oxi, daí que minha mãe tá vindo? Uau, o que isso tem a ver? Olha, olha. Ele escondendo alguma coisa atrás do sofá. Meu Deus. Ela, olha. Ela rouba mesmo, cê viu? O que ela fez? Ei, o que que tem aqui? Olha. É um celular de última geração. Meu Deus, ela tava pegando um celular das últimas gerações. Coloca no lugar de novo. Nossa, você viu? Ela não... Oi, meninas. Oi, mãe. Tudo bom? Tudo. Uma coisa? Não. Por quê? Vocês tão meio tensas. Não. Mas eu já tô indo, tá bom? É... Clara, eu vou ligar pra você que eu preciso te falar uns babados, fofocas quando eu continuei. Tchau até daqui a pouco no telefone. Já cheguei em casa. Tchau. Atende o telefone agora. Mãe, eu tô indo pro quarto, tá? Tá bom. Ai, o que foi, menina? Ih, você viu o que ela fez? Eu vi. Tô aqui do lado de fora. Oxi, por que sair do lado de fora? Por quê? Porque sim, hein? Eu não quero entrar. Ai, meu Deus. Porque a mãe é uma criminosa. E você tem que se encontrar comigo, né? Tá bom. Mas eu já falei que a minha mãe... É. Mesmo que já tenha provas, né? O que você vai fazer, já que você sabe que sua mãe é uma criminosa? Ai, porque eu não sei. Porque... Ai, eu não tô acostumada. Mas, Clara... O quê? Bem que você poderia falar pra sua mãe, né? Pra ela devolver minha bicicleta. Minha mãe não roubou sua bicicleta. A minha mãe, ela rouba celulares. E não bicicletas. Mas, olha... Não, ela rouba bicicleta tudo. Ela rouba tudo. Não, a minha mãe, ela rouba celulares. Mas, olha... Espera aí, tá? Que eu vou me encontrar com você. Calma aí, que barulho foi esse? Ai, eu não sei. Mas veio aqui de fora. Tá bom, tô indo aí, tá? Tchau. Tchau. Preciso ter um tempo pra raciocinar tudo isso. Mas agora eu preciso me encontrar com a minha amiga. Oi, mãe. Eu tô saindo, tá? Onde você vai? Eu vou... Sair com a minha amiga. Ah, ela não vai entrar, não? É... Não, não. Ela quer esperar lá fora mesmo. Ah, essa sua amiga aí, ela tá meio estranha, né? É, um pouco. Tá, tô indo. Tá bom. Cadê ela? Ei, vamos? Ei, bora. Cuidado, tá? Porque a minha mãe, ela já tá desconfiando. Mas ela tem que desconfiar mesmo. O jeito que ela rouba. Oh. Ai, meu Deus. Pra você mesmo. É assustador, sabe? Não acredito que você tenha uma mãe assim. Ela era pra você ligar pra polícia, fazer alguma coisa. Mas não, você fica parada que nem uma tonta aí, menina. É o que a gente tá fazendo agora. Vamos entrar. Então, Clara. O que foi? Eu não quero entrar. Por quê? Eu tenho medo. Deus me livre. Vai que ele prende nós. Faz alguma coisa. Credo. Aquelas armas ali. Credo. Mas... Uma pergunta. Olha o cabelo dele. Arrepiado de lado. Vai que ele tá nervoso. Credo. Vou até ficar aqui, ó. Por que ele prenderia a gente? A gente nunca fez nada de errado. Você lembra quando a gente roubou o chiclete da menininha? Eu sei. Mas a gente tinha quantos anos? Quatro anos. Três aninhos? Nem isso. Eu sei lá. Eu sei. Ai, não importa a idade. O que importa é que a gente tinha roubado. Vem. Vamos entrar. Não vou. Você vai ter que... Eu vou falar pro... Eu vou falar pro... Eu vou falar pro... Eu vou falar pro policial. Eu vou falar pro... Eu vou falar pro policial. Eu não quero. Vem. Eu tenho medo. Mas a gente tá juntas nessas. Por favor. Então, eu vou ficar aqui, ó. Vai, vai indo pra frente. Vai, vai, vai indo pra frente que eu vou te seguir. Tá bom. Oi, senhor policial. Olá. Você conhece como é o nome daquela mulher? Aquela mulher, sabe, que tá roubando celulares? Vem aqui, Luara. Bamba, a dica. Eu tô indo. Ai, meu Deus. Você conhece? Sim, sim. Eu conheço. Nossa, ela já roubou tanta coisa. Mais de um milhão. Meu Deus. Luara, eu tô te vendo aí. Eu queria te perguntar, assim, sabe? É... Se essa mulher, ela for pega, assim, quanto tempo ela vai passar, sabe, na prisão? Ah, o resto da vida. Porque ela fez muita coisa errada. Mas... Mas, tipo, e se por exemplo, assim, só um exemplo, e se ela devolver, assim, todo o dinheiro? Ah, aí complica um pouco. Ela ainda vai ficar na prisão, mas não por muito tempo. Ah, mas por que? Você quer saber tudo isso? Você sabe onde ela tá? Não, 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 não. É claro que não. É... Mas, policial, e se rouba um chiclete da amiguinha? Oh? Não, não. Ela tá meio confusa. Luara, vem pra cá. Desculpa. Eu tô perto da licença. Ah, desculpa. Tchau, senhor policial. Luara, você tá muito nervosa. Vem aqui porque eu tive uma ideia. Credo, você vê a voz dele. A voz dele tá muito... Parecendo que ia fazer alguma coisa com nós. É preciso um cachorro. Vem aqui, Luara, porque a gente precisa conversar. Credo, olha ele ali no vidro. Até arrepiei aqui. Eu já sei. Você vai me ajudar. Eu não vou, não. Vai que eu seja presa. Isso vai dar muito errado. Não vai dar, não. E ninguém vai ser presa. Você não viu, policial? Ser criminosa. Ou seja, a minha mãe. Devolver tudo. Minha mãe não vai mais ser presa. As coisas vão melhorar um pouco. Tomara que eu não seja presa. Se eu for presa, eu vou acusar a Clara. Mas eu não vou te ajudar. Por favor, você vai me deixar aí sozinha? Sim, tchau. Tá bom. À noite eu vou. Porque eu sou corajosa. Ai, mas como essa menina me droza, hein? A pessoa mais medrosa do mundo é ela. Pronto, eu já tô preparada. Luara, o que você tá fazendo aqui? É por causa que você acha mesmo que você vai sozinha. No começo eu tava achando. Mas agora vamos? Vamos, claro. A gente precisa ser rápidas. Hum, e eu tive uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pega o celular e deixa lá no banco. Porque se os policiais verem, eles vão ver que a minha mãe devolveu o celular e não vai mais querer prender ela. Nossa, Luara, a gente tem uma sorte. Aqui tá aberto. Só tem um pouco de fumaça aqui, mas tá bom. Ai, sim, muita fumaça. Mas vamos ver. Olha. Ai, deixa eu ver o que você aqui faz. Luara, o que você fez? Hã? É, o que você fez? A porta fechou. Meu Deus. Ah, não. Luara. O quê? Olha ali, tem uma moça. Meu Deus. É verdade. E ela não parece nada feliz. É. Mas olha, a gente sabe que não é minha mãe. Porque a minha mãe tá em casa dormindo. Oi, moça. A gente é legal. É você que tá roubando os celulares de Brookhaven? Sim. E vocês estragaram tudo. Mas não foi por querer. Mas viu, Luara, eu disse que não era minha mãe. É porque ela é parecida, né? É, mas você já tava falando que era ela sem nem ter provas. E você também falou que era sua mãe, Oxi. Não. Eu falei que era depois que a gente descobriu aquilo. Então. Então você disse? Não, mas você falou antes. Mas isso não importa. O que importa é o que a gente falou. Não importa o que você falou antes ou não. Você tem que pensar melhor, viu? Você é uma cabeça de coco. Não, isso aqui é. Mas, moça, a gente tá bem de boa aqui, tá bom? E se ela fizer alguma coisa com a gente, porque ela é criminal, a gente entregou o plano dela. Eu não sei. Ai, ficam quietas. Eu quero pensar um pouco. Tá bom. E a gente tá presa aqui. Não, mas a gente tá presa porque você quis inventar de mexer lá em alguma coisa e, por fim, estragou tudo. Ai, meu Deus. Mas vamos aguardar porque os policiais vão ouvir o alarme do banco. Eles vão vir aqui salvar a gente. Ô, moça, deixa eu te falar. Onde você colocou a minha bicicleta? Eu não roubo bicicleta, só celular. Eu disse. Ninguém deve ter pecado sua bicicleta. Ou alguém pegou do bairro. Então, alguém pegou. E era ela. Olha, Luara, a gente, quando chegar em casa, a gente precisa contar tudo pra mãe. Mas, gente, acho que ela nunca vai saber de nada, né? Porque se a polícia não falar nada... Ah, a gente tem que perguntar pra mãe. Por que elas estão escondendo aquele celular, hein? Isso é muito estranho. Será que é a outra lá? Verdade. Não, não. Melhor não é não desconfiar. Que não desconfiar o quê? Talvez é ela. Você nunca pode falar isso. Você sabe que a gente desconfiou da mãe e olha onde a gente tá. Mas é ela, eu tenho certeza. Você não acha também isso, não? A moça ladra tá bem aqui do nosso lado. Policial? Policial? Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito o que vocês estão fazendo aqui. Ei, você! Tá presa! Ô, seu policial, deixa eu falar uma coisa. Antes de você prender ela, você pode falar onde que ela guardou a minha bicicleta? Ai, meu Deus. Ninguém pegou sua bicicleta. Quer dizer, ela não pegou, né? Ela já falou. Mas, policial, a gente vai te explicar tudo. É uma longa história. Aham. Você está presa e vocês... A gente vai chamar a mãe, tá? Tá bom. Vai. Posso? Vamos. É, melhor a gente ir, né? Ah, não. Era ela pra passar. Ah, tá. É, mãe. E foi isso que aconteceu. Meu Deus, menina. Vocês acharam que eu era uma criminosa? É, sim, tia. A gente achava. A gente não. Você. Né, mas aí depois você foi do meu lado. Aí depois eu pensava que você, tia, pegou a minha bicicleta. E até agora. Mas calma aí. Eu encontrei. Ô, mãe. Se não era você que estava roubando celulares, por que você escondeu aquele celular no sofá? Você soube? Ah, não. É porque seu aniversário está chegando, né? A gente dá de presente. Mas agora que você já sabe, né? É. Ô, mãe. O quê? Eu deixei o celular lá no banco. Agora é tudo do banco. Ah, eu não acredito. Acredito. Ah, claro. Ah, e agora você vai ficar sem presente. Ah, claro. Eu fico sem celular. É, e você sem bicicleta? É, é verdade. Vamos? Vamos, mãe. Vai ficar tudo resolvido? Mais ou menos, né? Tem que resolver a minha bicicleta. Ai, daqui a pouco você acha. É, você e essa sua bicicleta. A minha bicicletinha. A minha bicicleta preferida. A minha. A sua única bicicleta. É, a minha única, né? Porque eu não tenho trilhões de bicicleta. Então, é que você foi a minha preferida, sua preferida e única. Então, ela é a minha preferida e sempre vai ser a preferida. Ah, mãe. Você deveria me dar pelo menos uns 30 Robux para eu poder ir lá na sala de jogos. Clara, 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 Clara. Eu estou indo. Oi, o que foi? Vem cá fora, vem cá fora, vem aqui fora, vem cá, vem, rápido. Cadê você? Aqui. Você achou quem roubou a sua bicicleta? Meu Deus. Clara, sai de casa logo. A minha casa é outra. Ah, tá. Você achou quem roubou a sua bicicleta? Ah, não. Então, deixa eu te falar. Não achei, não. É que minha mãe colocou a minha bicicleta num cantinho. Ai, meu Deus. Da minha casa. Sabe aquele cantinho lá da bagunça? Sei. Então. Meu Deus, só você mesma. Mas vamos mandar de bicicleta? A bicicleta é minha, você vai comprar. Tô brincando, vamos, vem, sobe aqui. Eu vou pegar a minha. Ah, vá. Então vamos. Pronto, peguei a minha. Ei, me espera. Ô, Clara, vem cá, olha aqui. O quê? Não pode parar, tá bom? Vem cá. Ah, então tá bom. Ah, agora eu quero ver. Tá valendo uma bala se você me alcançar. Meu Deus, agora é melhor eu ir, porque ela vai vir até de foguete pra me alcançar. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Cheguei, me dá minha bala. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ativa o trinho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau no próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijinhos. Eu não tô devendo bala se eu não estiver aqui. Tá valendo sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.